Paralho! Toquei beck no rush Esse era do borracha Bondinha, bondona Tremenda tabaca Bondinha, bondona Tremenda tabaca Bondinha, bondona Tremenda tabaca A fumaça do Nathil E deixá-la descontrolada Bondinha, bondona Tremenda tabaca Bondinha, bondona Tremenda tabaca Bondinha, bondona Tremenda tabaca Tremenda tabaca Paralho! Toquei beck no rush Esse era do borracha Bondinha, bondona Tremenda tabaca Bondinha, bondona Tremenda tabaca Bondinha, bondona Tremenda tabaca A fumaça do naquilo e deixá-la descontrolada Puntinha, punta, tremenda tabaca Puntinha, punta, tremenda tabaca Puntinha, punta, tremenda tabaca Paralho! Puntinha, punta, tremenda tabaca